Agora, contar contas! Quanta goza de lágrimas Cada qual cai num lugar Um, dois, três, uma berra A berra Quanta goza de lágrimas Cada qual cai num lugar Um, dois, três, uma berra A berra A berra A berra Quanta goza de lágrimas Cada qual cai num lugar Um, dois, três, uma berra A berra Pelas bocas que lástimas saem Com que velocidade elas caem Como se tudo parecesse um pouco Elas erretem águas tristes 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 As olvas Alegas, erretem águas tristes Quando você botou o dedo no meu coração, abri um rio.